E aí pessoal, nós estamos aqui em Goiânia, na Praça Tamandaré, olha o túnel lá, olha o túnel de passagem, se inscreva no canal aí, está o tio Enes aqui, e eu, o tio Enes, o Magdo está ali, dá um joinha no canal e se inscreva aí, só curtindo aqui na Praça Tamandaré, tá? E aí 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 Olha o palhaço aí, gente. Olha o fofão, ó. Aí, nós tá aqui em Goiânia, cheio de baiana aquele trem ali, ó. Ah, não é, Ti? É, é, cheio de baiana. Olha lá, olha lá. Olha aqui, ó. Que massa, hein? Você chegou a essa? Não, então, eu peguei... Eu ofuscou. O caminhão passou que eu ofuscou tudinho, hein. Não, caraca, isso tira de lá, ó. Aí, de lá, não tem nada que vai passar na frente. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Obrigado.